Estamos a chegar ao fim de mais um ano que, com o contributo e o envolvimento de todos, foi da firmação de Bragança no contexto nacional e regional. Nesta quadra natalícia, desejo que os valores da solidariedade e da generosidade estejam ainda mais presentes para que juntos consigamos construir uma sociedade mais justa e mais solidária. A todos os brigantinos, residentes e imigrantes, deixo uma palavra muito especial de amizade e votos de um santo e feliz Natal!